Olho Zumbisão olha o teu pesadelo ai! Olha o teu pesadelo. Vou matar você? Ih rapaz zumbi, aranha tu! Filha da boi! Eu vou morrer! Sai, sai, sai! Eu tenho coração. E ai galera de vuba? Espero que sim. Aqui é o Bob e é o seguinte... Olha só galera bo... Peguei aqui a demo do Minecraft, galera, vamos entender aqui um pouco como é que esse jogo aqui faz tanto sucesso Vem que esse jogo aqui é um jogo infantil, mas tem muito marmanjo aí que joga, inclusive no YouTube faz conteúdo Então resolvi fazer um conteúdo desse jogo aqui também, já tem bastante tempo esse jogo Mas vamos ver aí o que vai dar, só vamos anular, não entendo nada de Minecraft Aqui faça login pra ajudar, vamos fazer login em um, criar um novo, um novo mundo Vamos lá galera, vamos lá no Minecraft Meu mundo Ah, beleza, meu mundo, relevância, normal Criativo Criativo Ah, só pra ele mencionar, então já tem que deixar esses padrãozinhos aqui mesmo, não tem jeito Iniciar o mapa, tá, 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 vamos jogar logo isso aí, jogar logo isso aí Você sabia que pode segurar um mapa na outra mão? Sabia não Construindo o terreno, hein Vamos ver quanto tempo leva essa construção aí Se vai ser uma construção boa ou se vai ser obra da prefeitura do Brasil É a prefeitura aqui do Rio de Janeiro Vamos lá Olha, foi bom, foi bom, foi bom Vamos ver o que é que temos aqui Sendo com uma mãozinha estranha aqui, tá, mover Aham Extrair Desbloquear o jogo todo Não, não, não Vamos fazer essa construção aí Soltar Ah, soltei uma parada Ah, eu soltei o mapa Ah, peguei de volta Ah, agora aqui é a mão dele, ó Ah, agora é a mão dele Ah, peraí, tá Vou botar aqui no mapa de novo Extrair Soltar Soltei Peguei de volta Tem um monte Ah, tá Esse aqui eu acho que é um negócio que a gente vai criando, né Criação Peguei de criação aqui Só tem um mapa O que a gente pode fazer com esse mapa aqui Mapa de localizador vazio Tem umas paradinhas aqui, né O que é que isso aqui é espada? Dá pra equipar isso aqui, não Acho que não dá pra fazer nada por enquanto não, hein, galera Inventário Inventário é a mesma coisa Tá, vamos lá, então E aqui Ih, olha ela aí Apareceu Ah, o rosto dela aqui Ih, que menininha linda Aí, quando tá assim vai invertendo Ih, peraí Vou botar um ângulo aqui melhor Manda um muaca aí, ó Manda um muaca aí, ó Esse muaca não foi ligar mais De novo Muaca Para com essa porra, hein Ela vai ir Opa, peraí O que que tem aí? O cara me batei Opa Ei, isso aqui é o que? Ih Dá pra bater Ih, apá Olha o medo Medo? Será que esse aqui é um porco, galera? Não senti dor não, né Não fala Me seguindo um porco Será que a gente pode nadar aqui? Opa, o que que é isso aqui? Peguei um Paranauê aqui Paranauê aqui Paranauê Nunca nem vi Deu um soco Em uma árvore Pra coletar madeira É o primeiro que eu quero ir aqui na árvore Será que a gente morre? Vamos ver Ih, rapaz Ó Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo, rapaz Tá morrendo, rapaz Eita Caraca, perdeu Quatro coraçõezinhos Ih Ah, tava me atacando aquilo ali? De quebrar, rapaz Ah, foi por isso, né Cadê? Caraca, caraca E esse negócio aqui não sai Ah, tá Vamos lá Fazer esse negócio que tá pedindo Porque não sai da tela Isso aí Deu dar soco em árvore, né Deu soco em uma árvore Pra coletar madeira Ah, tá Coletei E agora? De novo? Mais? Coletei Não Ah, coletei Dois blocos Tem que coletar quantas coisas aí? Tem que ficar com isso aí na tela o tempo todo? Vai sair não? Não sei Ah, agora saiu Não Pressione e inventar pra... Ah E agora? O que a gente faz? Use X pra selecionar madeira Usei E aí? Faz o que? Junto aqui Não? Aqui então Juntei? Não Só troquei de lugar Peguei madeira de novo Ah Tem que botar aqui então Coloquei Tola da selva Pressione o X no espaço de saída pra criar Criei quatro breguete aqui O que é que eu criei? Pressione L2 pra abrir o livro de receita De receita Abre o livro de receita E aí? O que a gente faz? Eu sugiro inclusive Que você Com muito cuidado Com instrumentos iguais esses que eu tenho Que são grandes Você Pra não desmanchar o seu rabo É o que? Pega isso aqui que a gente criou Vou colocar pra cá É isso? Não Não Deixa eu fazer aqui Vou trocar de novo E O que é isso aqui? Botão de selva O que é isso aqui? O que mais? O que a gente faz aqui? Tem vários itens aqui Galera Graveto Tocha Tocha de Tocha de que? Handstock Alavanca Tá Não tô Entendendo nada Galera Oi Isso aqui é o que? Monsta Pega ela Pega Vai Ela corre? Corre O que é isso? É um gato? E aqui Volta aqui Volta aqui Caralha Ah rapaz Acho que é Porcaria essa aí Ela vai aqui E tudo Galera Eu vou falar pra vocês Esse jogo aqui Agora eu tô começando A entender aí Por que do Do sucesso aqui É bom pra marolada Esse jogo aqui Galera Dá pra se dar Marolada Maneira O que tem aqui em cima Aqui Dá pra pegar? Show de bola Vamos ver Porquinho Vamos ver Quais são os tipos De animais Que tem por aqui Galera Vamos lá A flor do Mário A flor do Mário A flor do Mário A porcaria Ela tá em peso Aí Tá com o negócio Deixa um pouco Ela assim pra ver Ih rapaz Melancia Ah mulher Vamos comer a melancia Vamos A gente come Bate com a melancia Também Ela gosta De dar porrada Tudo dela De dar porrada L2 Colocar Ah peraí Então Vamos ver aqui Comer Ah moleque Tá comendo Tá comendo com a testa Cara Come Come Acabou de comer Tá satisfeita Tá comendo com a testa Mano Dente de leão Ah falou do Mário Que eu peguei aqui Peraí O que a gente faz com isso aqui Colocar Colocou no Ah a gente plantou né Eu acho Semente de cacau Não dá pra colocar aqui não Interessante hein galera Interessante Ih Ah Vamos embora Vamos embora Adelante O que tem aqui Tá batendo com a flor E a flor Não se despedaça não né Como a flor Não se bate Nem com uma pétala De mulher Não Ao contrário É mais florzinha aqui Vamos ver Apareceu alguma coisa ali no cenário O que é aquilo ali Ovelha Ovelhinha e o ovelhão Aqui é o cantor Ovelhinha e o ovelhinha e o ovelhinha e colocar Ah plantei aqui de volta Vamos 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 pra outro lugar Vamos pra outro lugar vamos ali pra baixo ali ó O mundo cinzento O devorador de mentes Mundo cinzento Ah o bagulho tá doido aqui Tenebroso Acho que achei diferente aqui vamos ver Quebra 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 vai quebrar nunca Vai ficar aqui só marulando Não não quebrou Rapaz e agora Entrou Caraca eu esqueci de fazer a configuração aqui Vamos continuar descendo Espera aí Eita Perdeu um coraçãozinho Chamar o Mário Amazaki Mas por que tem que chamar o Mário Amazaki Porque Opa Mário Amazaki é o homem do coraçãozinho Duas mensagens ali Galera Eu coloquei esse jogo aqui pra dar uma gravada aqui Pra dar uma marolada rapidinho E eu esqueci de configurar aqui o negócio do chat Deixa eu ver se eu consigo achar aqui No celular Porque Não tá dando pra Pra ler As mensagens que chegam Dá pra ver que tá chegando mensagem Mas não tá dando pra ler Entendeu? Compreender você? Acho que não né Eu não tenho costume muito de fazer live aqui na Twitch Galera calma aí Deixa eu fazer o seguinte então Eu vou Eu vou aqui Vou gravar aqui Espera aí Ai caramba Ai meu Deus Espera aí Eu vou responder Vou responder você Vai ter um olho que tá com essas criaturas Olha aqui também Olha só Olha o sol ali Tá bonito isso aqui Ah no caso É tipo um Fortnite né Você constrói A fortaleza Pra poder enfrentar os adversários né Maneiro Não assim Não assim Pra economizar Pula e coloca embaixo De você Não Não na frente Ah pular e colocar embaixo Ah tá Mas agora eu tô sem tempo Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver como é que faz aqui Vou fazer uma experiência agora hein Vai dar ruim Pulei Olha lá Pra colocar é Não consigo colocar diretamente embaixo Sou muito ruim Tem mas tem que criar um portal Um portal pras galáxias Multiverso do Minecraft É Minecraft ou Minecraft? Ah não vai ter como saber nem se você escrever Não tem como pronunciar Ah moleque bom A lua quadrada ó Sol O sol O sol se Foi-se Foi-se embora Quadradão Você não precisa nem tá na Na prisão pra ver o sol nascer quadrado Só jogar Minecraft Que é até melhor né Mira no bloco de baixo De você Ah é Fiz isso aí mas Aqui Ota Ah tá bem Bem Tá te querendo Eu tava querendo você mesmo Dá pra matar esses bichos? Matei né? Não Matei não Ai caraca Capita Olha o zumbizão Olha o teu pesadelo aí ó Olha o teu pesadelo Vou matar você Ih rapaz Zumbi Aranha Tu Filha da mãe Bora vai Ah Vou morrer Sai 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 Eu tenho coração Come aqui Come 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 Dá pra comer Come 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 Vai 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 Que os bichos estão vivos Os bichos estão vivos Morreu Ah Que isso Cara Sacanagem Agora Agora eu tinha que subir lá no bloco Os bichos atacam só a noite Rapaz Vamos renascer Vamos renascer Renascer agora Fênix Renasceu das cinzas Essa construção aqui tá demorada Cadê eles? Cadê eles? Vamos lá Subiu no bloco Tem um zumbi aqui Zumbilândia Ih rapaz Mini zumbi Mini Zumbia não Caraca rapaz O jogo é muito louco Porcaria Esse jogo é muito da marola Que joguinho de marola é esse A porrada tá estancando Vou morrer de novo Joguinho da marola Que isso Cara Eu tenho que tacar alguma coisa Não dá pra tacar nada Nesses cabeçudos Não E essa armadura aqui Dá pra usar uma espada Dá pra usar nada Tem nada Rapaz Ela veio cá Ela veio o bicho Meu bicho Rapaz Eles são feroz São bem cruéis Cruel Young Ocean Foi explodido Por Creeper É O zumbizão É o terror Do nosso amigo Que está aqui Falando aí Comigo Que foi Vai matar Tá falando o que é carne Olha lá Carne 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 Hum Veio Chamou reforço Safado Dá pra matar Esses caras Não morrem Mas não adianta nada A toa Eles estão conseguindo subir Em tudo quanto é lugar Também Rapaz É a marola Aqui Não acaba nunca Nossa Eita Vem pro mão na mão Vem pro mão na mão Só você Você e eu Peguei no macete Peguei no macete Peguei no macete Vou derrotar ele Vou derrotar Duas horas depois O zumbi não morre não? É zumbi Ele ainda está Morreu Ah moleque Consegui derrotar Um zumbi Agora eu estou feliz Caraca Consegui Eu sou mal pra caramba Eu sou muito mal Dá pra fazer armadilha Pra botar eles no buraco? Vem aqui Ô safado No crama Chega aqui Tá me vendo não? Ih De onde? Gonçalo Obrigado pela sua participação Valeu pelas dicas Desculpa aí a zoeira Mas isso aí você tem que se acostumar Caso você queira acompanhar aqui Vai ser sempre na zoeira Eu vou ficando por aqui Mas eu vou Ver direitinho aí Vou fazer com frequência Gostei Até que eu gostei de jogo Então tá explicado aí Porque a galera gosta desse jogo Jogo maneiro Divertido Mas assim Só vou jogar na zoeira Só vou jogar na zoeira Cadê? Vou fazer um tutorial rápido De como zerar Pega madeira Faz tábua Faz uma mesa de trabalho Faz palito com uma tábua Em cima da outra E faz não sei mais o que Pode concluir isso Eu razocino aí Pode concluir Enquanto você concluir Eu vou aqui Tentar mais uma vez Mas o Matheus Zumbi Caraca o cara tá com o que? Espingarda? É de longe? Que isso aí É covarde isso aí Os caras são covarde aqui Zumbi de Resident Evil Legal Vem a mim Arquiflecha Amiguinho é rápido Arquiflecha Caraca rapaz Fui que fui Até a próxima Arquiflecha Arquiflecha Arquiflecha